Essa é a Cris, aqui da Slim Capilap, toda semana, traz muito conteúdo pra gente sobre os nossos cabelos. Cris, a gente tem ouvido muito falar em relação ao Covid, né? Um dos pós que acontece que quem tem, quem teve o Covid, é a queda de cabelo. Isso tem relação mesmo? Tem relação mesmo, graças a Deus. Que pena. Tem. Mas tem solução? Tem solução. Graças a Deus, tem solução, né? Quem tá sendo infectado pelo Covid tem vários sintomas, né? Perda do paladar, insuficiência respiratória, mas esse vírus, ele causa uma inflamação no organismo, né? E a longo prazo, depois dessa infecção, entre dois a três meses, muitas pessoas estão relatando uma queda intensa de cabelo. O que, cientificamente, a gente chama de efluviotelógeno, que é aquele monte de cabelo que a gente vê no banho, no ralo, na hora que passa a mão, né? Vê um monte e, consequentemente, vai ficando mais ralo no cabelo. Então, tudo isso vem da consequência anterior da infecção, né? A imunidade caiu, a inflamação do corpo, ela é extensa. Então, o organismo, pra reestruturar e lutar contra a infecção, ele deixa o cabelo de lado, né? Então, ele não cuida muito do cabelo, da pele. E aí, falta nutrientes? Falta nutrientes, porque ele vai precisar desses nutrientes pra outros locais, né? Pro pulmão, por exemplo, né? E aí, o cabelo, depois, ele mostra essa fraqueza, né? E a pessoa vem com essa dificuldade aí de tratar. Mas, acredito que também tem um fator, junto com o Covid, que é o estresse. Porque a pessoa que pega o Covid deve ter um estresse muito grande. O mesmo. Porque é uma incógnita o que vai acontecer, né? Exatamente. Só de você saber que você tá infectado pelo Covid, né? É um estresse de você não infectar ninguém da sua família, por exemplo. De você não saber se você vai ser entubado, se vai ser perigoso, se você vai conseguir reagir. Deve ser realmente um estresse. Exatamente. É um desgaste muito grande. E depois, quando tudo estabiliza, aí a gente vem e faz uma consulta, né? Isso. Na consulta, a gente vai identificar todas essas causas que aconteceu. Como é que está o couro cabeludo, a saúde do couro cabeludo. Quando a queda é mais recente, que nem nesses casos, realmente os resultados, eles são mais rápidos também. Tá? Entre dois e três meses, esse cabelo já tá se recuperando. O volume já vai voltando ao normal nesse tempo. Que maravilha, né? Mas tem que cuidar. Tem que cuidar. E cuidar aqui na Slim Capilar, que é um tratamento super fácil, indolor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para as informações, é claro, né? O atendimento é personalizado. Você tem que estar agendando uma avaliação. Vamos deixar o endereço e o telefone? Vamos. A gente tá aqui na rua Alfredo Guedes, número 615, no bairro Alto. O número é 98830-3434 ou 3434-6254. Cris, mais uma vez, muito obrigada pelas suas dicas e semana que vem a gente tá de volta. Até semana que vem.